Olá amigos, nós queremos apresentar este seminário e ele tem uma importância muito grande na capacitação, principalmente da liderança da igreja, porque quando se fala a respeito das questões legais e sociais relacionadas com a violência doméstica e familiar, tendo como vítima em regra a mulher, este é um assunto que está muito presente na sociedade atual. Temos visto aí as reportagens falando de uma outra extremidade a respeito disso e é uma ocorrência acentuada não somente na sociedade secular, há ocorrências também em número cada vez mais progressivo dentro do próprio contexto da igreja. Por isso que é importante que a liderança da igreja esteja capacitada no enfrentamento dessas questões. Nós temos um texto brilhante que fala e incentiva a igreja a quebrar o silêncio. Veja por exemplo, o texto diz, Erga a voz a favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e necessitados. Por esse texto, a Bíblia já nos mostra que ela veda terminantemente qualquer tipo de opressão contra quem quer que seja. E evidentemente no caso específico contra a mulher. As questões de fundo da violência doméstica, nós vamos encontrar enraizado na própria cultura. Conhecido esse tipo de violência como a violência do gênero. Ou seja, a violência que é uma forma de dominação baseada na força do mais forte em relação ao mais fraco. Isso está impregnado na própria cultura religiosa. Nós temos inúmeros casos, inclusive divulgado pela Organização das Nações Unidas, de países que cultuam determinada cultura religiosa e que praticam continuamente a questão da laceração da genitália feminina com a extirpação do clítoris. Evidentemente, dentro de um aspecto de fidelidade matrimonial. Temos também dentro da própria cultura científica. Desde Aristóteles, na cultura grega, este filósofo já dizia que a mulher é um homem imperfeito. Ao longo da história, podemos perceber de maneira clara que a mulher foi tratada como propriedade privada. E dentro desse aspecto, ela não ostentava qualquer tipo de direito, tão somente de servir a família, de servir o marido. Olha, por exemplo, na cultura popular. Temos alguns ditados populares que mostram exatamente esse aspecto do endeusamento e da idolatria da violência. Olha, por exemplo, esse ditado que diz que em problemas de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou, por exemplo, roupa suja se lava em casa. Isso mostra exatamente uma forma de idolatria da violência que ninguém pode, por esta visão, adentrar ao ciclo familiar para quebrar o silêncio em relação à violência. A luta das mulheres não tem sido fácil. É uma luta que vem de centenas e centenas de anos. Primeiro, na tentativa de derrubar os estereótipos relacionados com o endeusamento da violência. Olha, por exemplo, a luta pela igualdade de direitos promovido pelos movimentos feministas. No caso específico do Brasil, a mulher só foi conquistar o direito ao voto na Constituição Federal de 1934. E esse direito conquistado, ele é o divisor de águas que alavanca uma série de conquistas de outros direitos, como, por exemplo, a criação das delegacias de polícia de defesa da mulher, que vem no ano de 86, através da Lei nº 5.467. Inúmeros outros direitos que foram conquistados a partir exatamente dessa abertura cidadã, dessa abertura constitucional, nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, conhecida como o Estatuto da Mulher. Nesta lei, há um tratamento diferenciado das mulheres por considerar, na prática, que a mulher havia uma desigualdade crônica no sentido de inferiorização da mulher. E, por conta disso, a Lei Maria da Penha, atendendo comandos de princípios constitucionais e todo o movimento legislativo na órbita internacional, veio trazendo uma nova sistemática de tratamento da mulher. A Lei Maria da Penha, como denominado o Estatuto da Mulher, estabelece no artigo 2º que toda mulher, independentemente de raça, classe, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Esta lei também estabelece em um dos seus dispositivos que os direitos inerentes à mulher foram alçados à condição de direitos humanos e, portanto, direitos fundamentais que devem ser assegurados não somente na órbita interna, mas também internacional, porque está protegido pela Constituição Federal e também pelos tratados e convenções internacionais. A violência contra a mulher é um fenômeno antiquíssimo e é o crime encoberto mais praticado no mundo. Esta é uma estatística extremamente preocupante que nos vem tanto dos organismos públicos quanto os organismos particulares, as ONGs, por exemplo. As definições de violência tratadas na Lei Maria da Penha temos o seguinte, que para os efeitos desta lei configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. A Lei Maria da Penha estabeleceu que essas formas de violência tipificadas como um crime no direito brasileiro podem ocorrer no âmbito da unidade doméstica, ou seja, toda a violência praticada no espaço do convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Isso está naturalmente incluído até os empregados ou os empregadas domésticas dentro desta relação. estabelece também a lei que esta violência ela é praticada no âmbito da família, ou seja, toda e qualquer relação de parentesco por consanguinidade ou por afinidade nesta relação em si praticando a violência está acobertado por esta lei 11.340. e finalmente em qualquer relação íntima de afeto na qual agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Esse é o caso específico do ex-marido ou ex-companheiro que acaba agredindo ou abusando fisicamente ou psicologicamente ou moralmente ou sexualmente da ex-companheira ou da ex-mulher. está também aí previsto na lei. A lei Maria da Penha estabelece cinco tipos de violência contra a mulher. Nós temos a violência física que é aquela que causa danos à integridade física da mulher. A violência psicológica quando ocorre quando insinua a existência por exemplo de amantes ofende a mulher os seus familiares com frequência desrespeito ao seu trabalho critica sua atuação como mãe fala mal do seu corpo como também não deixa não deixa se maquiar cortar cabelo e usar roupa que gosta. Ou seja qualquer tipo de depreciação seja através de palavras de gestos ou algo parecido que possa denegrir a imagem da mulher e contribuir para a sua baixa autoestima caracteriza a violência psicológica. Outra forma é a violência sexual. Outrora se entendia que a mulher pelo fato da relação matrimonial ela tinha a obrigação de concordar com o marido em qualquer circunstância na prática do sexo. A partir da instituição da lei Maria da Penha passou a se prever no âmbito normativo brasileiro que a prática do sexo contra a vontade da mulher e mediante força caracteriza a violência sexual. Temos também a violência patrimonial porque dentro da relação matrimonial as mulheres possuem os seus objetos e bens de natureza pessoal que lhe são de estima e quando o marido destrói danifica um bem dessa natureza caracteriza a violência patrimonial que pode ensejar tanto medidas de natureza criminal quanto medidas de natureza civil no sentido de ressarcimento dos danos. A violência contra a mulher ela possui o seu ciclo chamado ciclo vicioso. Primeiro inicia através do momento de tensão de desgarte de discussão entre o casal evidentemente por algum problema de desentendimento da relação. Esse momento de tensão chega ao ponto auge de explosão e aí sim em regra ao desforço físico contra a parte mais fraca e nesse contexto é que desencadeia uma série de crimes que vai desde a lesão corporal propriamente dito estabelecido como crime no código penal com agravamento da lei Maria da Penha. Passado este período em regra o agressor entra no contexto de lua de mel depois então da sua explosão que ele percebe a vítima lacerada muitas vezes em função da sua ação violenta e criminosa ele cai em si e pede perdão reconhecendo o seu erro reconhecendo que ele agiu com violência contra a mulher e isso surge em função do remorso na sua consciência e nesse período então ele pede perdão e promete nunca mais realizar esse tipo de violência nós temos visto que as dificuldades da mulher em romper com o laço afetivo em face do agressor decorre em razão de alguns elementos que são importantes esta compreensão primeiro pela ligação afetiva que tem com o agressor às vezes são anos de relacionamento matrimonial tem filhos e outras coisas mais a vítima tem medo de sofrer uma violência ainda maior por isso que não quebra o silêncio por isso que não denuncia o agressor ela tem vergonha dos vizinhos dos amigos e da família o que todas essas pessoas vão pensar a respeito dela e este medo faz com que ela permaneça num silêncio tem medo também de prejudicar o agressor e os filhos tem muitas vítimas que mesmo quando vai a delegacia fazer uma denúncia naquele momento em que foi agredida na sequência ela acaba se arrependendo e tenta retirar a queixa realizada da delegacia outro aspecto é que ela não quer que o pai dos seus filhos vá preso também temos percebido que a vítima se sente culpada ou responsável pela violência que sofre isso é um aspecto psicológico muito preocupante ela tem a sensação de fracasso e culpa na escolha do parceiro e essas dificuldades acabam impedindo que ela de fato quebre o silêncio um dos aspectos que mais tem impedido a mulher vítima de violência doméstica e familiar de denunciar o seu agressor tem sido a dependência econômica isso é um fato constatado tanto a nível judicial quanto a nível de polícia civil incumbido exatamente do aspecto do processamento desse tipo de crime e finalmente nós temos também a questão da própria perda da identidade da mulher e isso acaba dificultando o rompimento do seu laço afetivo com o agressor a quem pedir ajuda no caso de violência na família o quebrando o silêncio tem que ser algo assim praticado de forma ampla primeiro a Deus mediante oração estuda e estuda sua palavra certamente a vítima vai encontrar conforto no pai de amor segundo há um amigo ou amiga de confiança para relatar o caso e buscar uma forma de quebrar esse silêncio há uma assistente social claro ou da sua relação de amizade ou vinculado ao próprio instituição ou poder público incumbido desse tipo de procedimento de combate aos crimes familiares a um profissional de saúde pública nós temos no poder público as políticas públicas voltadas para esse contexto tanto a nível de polícia civil quanto ao ministério público voltado para a área de combate aos crimes familiares ao juizado da infância e juventude e ao próprio poder executivo que em cada estado ostenta meios de atendimento de saúde e também no aspecto social e psicológico a vítima desse tipo de violência evidente que deve-se buscar polícia porque em se tratando de um crime precisa ser apurado tanto com o objetivo de resguardar os direitos da mulher ofendida quanto também de punir o agressor e aí nós temos as delegacias da mulher em todas as capitais do Brasil e vários outros municípios temos delegacias específicas que tratam a respeito dessa questão temos as varas da infância e juventude que são especializadas no trato da questão nesse caso específico da infância mas nós temos as varas de combate aos crimes domésticos e familiares em cada estado também estão instaladas essas varas porque foi uma criação da lei Maria da Penha é importante também se buscar um conselheiro cristão um líder da igreja o pastor o pastor da igreja um advogado de confiança para buscar orientações com relação ao tratamento jurídico ou tratamento legal dispensado aquele caso específico a se verificar quais são as alternativas que precisa ser tomadas em termos de medidas legais e judiciais para o caso para você que é líder no momento que você for procurado por uma mulher que está sendo vitimada por algum tipo de abuso ou violência familiar é importante que você tenha em mente alguns aspectos fundamentais para esse atendimento a mulher vitimada primeiro não pressuponha que esta vítima está lhe apresentando uma história até mesmo fantasiosa mas procure ouvir e compreender cada história é única e singular mesmo que essa história possa se assemelhar a uma outra que você tenha auscultado segundo procure estabelecer uma relação de confiança com a vítima até porque esse aspecto em regra é desfacelado em função da violência daquela pessoa que está mais intimamente relacionada com a vítima que em regra é o seu companheiro ou seu cônjuge procure não julgar a pessoa vitimada que está passando por esse problema ouça atentamente a sua história e vislumbre as alternativas e as medidas que precisam ser tomadas em relação àquele caso concreto seja sensível a mulher que sofreu esse tipo de violência e está sentindo extremamente humilhada porque através dessa percepção e sensibilidade do problema da vítima ela vai começar a restaurar sua autoestima em termos de confiabilidade a alguém que deu o ombro amigo para ajudá-la outra atitude importante no atendimento da vítima da violência é conversar com ela distante do agressor porque evidentemente pode trazer complicações tanto para a vítima quanto para o líder que está atendendo outro sentido também não faça mediação entre a vítima e o agressor esse é o papel típico da polícia seja a polícia civil seja a polícia militar no primeiro momento e evidentemente o juiz já em sede de processo instaurado com relação ao caso da violência então atente para esses detalhes porque são importantes no atendimento e também no tratamento a ser dispensado para a vítima algumas orientações importantes para você que foi ou está sendo vítima de algum tipo de abuso ou violência familiar primeiro é importante que você busque um lugar seguro longe do agressor o mais rápido que puder segundo telefone para uma amiga de confiança vá a um pronto-socorro para ser examinada não tome banho e não mude roupa antes de ser examinada é importante isso para se configurar a materialidade do crime porque é importante aí fazer o exame o exame de corpo de delito ou exame de conjunção carnal ligue do hospital para a polícia você tem o direito de informar o crime até para que a polícia tenha condições de empreender investigação com esse objetivo ligue para o seu pastor ou para alguém da igreja ou da comunidade em quem você confia busque ajuda psicológica se puder o estupro pode provocar efeito terrível em sua vida você pode sentir-se desacreditada ficar com medo sofrer de ansiedade e de sentimento de culpa pode ficar depressiva lembre-se que o estupro é um crime terrível caracterizado como um crime hediondo no código penal brasileiro outro aspecto fundamental relacionado com a violência contra a mulher e agora fora do ambiente familiar doméstico a legislação brasileira trata acerca do assédio sexual como é entendido o assédio sexual contra a mulher é um tipo de coerção de caráter sexual praticada geralmente por uma pessoa em posição hierárquica superior em relação a um subordinado normalmente isso ocorre em local de trabalho o ambiente acadêmico o assédio sexual caracteriza-se por uma ameaça insinuação de ameaça ou hostilidade contra o subordinado com intuito sexual na maioria das vezes esse tipo de assédio tem como vítima as mulheres os exemplos clássicos que nós temos relacionados com isso são as condições impostas para uma promoção que envolve favores sexuais ou ameaça de demissão caso o empregado recuse o flerte do superior na prática isso ocorre com muita incidência a legislação brasileira no que desrespeito a questão do assédio é a lei 10.224 de 15 de maio de 2001 essa lei na realidade ela caracterizou o assédio como um crime e estabeleceu um novo dispositivo no código penal brasileiro que é o artigo 216 A que diz o seguinte constrangir alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego cargo ou função esse dispositivo da lei penal brasileira estabelece uma pena de detenção que vai de um a dois anos para o agente transgressor da norma a igreja adventista do sétimo dia através de seus projetos a nível mundial tem proclamado que os adventistas defendem a dignidade e o valor de cada ser humano e condenam todas as formas de abuso físico sexual e emocional e de violência doméstica isso foi votado pela assembleia da associação geral em 1995 portanto a igreja não admite qualquer tipo de violência porque isso contraria os princípios do cristianismo os princípios da bíblia a violência na família é contra a vontade de deus nunca deveria ser desculpada porque afeta severamente em longo prazo a vida de todos os envolvidos e frequentemente resulta em percepções distorcidas de deus de si mesmo e dos outros esse texto também faz parte da declaração da comissão administrativa da associação geral temos também não há lugar entre os seguidores de cristo para o controle tirânico e o abuso do poder e da autoridade motivados pelo amor a cristo seus discípulos são chamados a mostrar respeito e consideração pelo bem-estar dos outros aceitar homens e mulheres como iguais e reconhecer que cada pessoa tem direito ao respeito e à dignidade esta é a posição firme da igreja adventista do sétimo dia a nível mundial para você que é líder é importante que estas orientações que foram aqui repassadas nesse seminário contribua de alguma forma para que você ajude a mulher que esteja sendo vitimada com esta violência a quebrar o silêncio e denunciar o agressor buscando a restauração das feridas tanto físicas quanto as feridas da alma com esta violência ou seja o ou seja que você Obrigado.